Seguinte rapaziada, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo junto com vocês E hoje eu vou tá falando um pouco sobre o Clash Royale e que caminho eu acho que o game ele vai prosseguir Diante toda essa comunidade de Clash que tá acontecendo né mano Enfim velho, tem muita coisa acontecendo aí por trás né E tem muita gente que não tá vendo cara Bom, cada dia a mais eu tô percebendo que o Clash Royale ele tá perdendo público E a gente vai comentar isso tudo nesse vídeo hoje, beleza? Então já deixa aquele like e já se inscreve no canal Porque a galera aí deve tá interessada em saber mais ou menos o que pode tá acontecendo com esse Clash Royale tá? Bom galera, tamo aqui dentro do game né E a gente vai conversando com vocês e o que que eu vou falar né Eu praticamente mano já desisti de ser parceiro da Supercell tá? Eu já falei em outros vídeos aí minha frustração Bom, meu vídeo ainda tem um pouco de palavrão mas eu tentei mudar Eu mudei muito meu conteúdo galera Mudei muito, muito A galera da Tier 3 veio falar comigo pra eu mudar certas coisas, certas atitudes Cara, e eu mudei velho, mudei de verdade mesmo Só que eu tô vendo que só me prejudicou entendeu? Porque o Supercell na verdade ele não tá nem aí pra você mano Ele só caga a regra lá e mano Você e é isso né Só que se você parar pra pensar Isso que eles fazem é ruim pra eles mesmo Porque mano, quanto menos criador de conteúdo na comunidade de Clash Menos o jogo Hypa né E é o que tá acontecendo Hoje, mano, de criador aí de conteúdo Que é mais ou menos assim né Não é grande mano É o Artube e o Kenji ele tá crescendo aí um pouco O Cauê já é das antigas Se você ver o Analytics do Cauê mano O canal dele não cresce velho Estagnou, parou Mano, isso pra qualquer YouTube é deprimente tá? É isso, é tipo o fim dos tempos O fim do canal E eu tô vendo Clash cada vez pior Pior Mano, os próprios desenvolvedores mano Eles não fazem nada pelo jogo E isso prova-se mano Com as próprias atualizações do jogo Cadê as atualizações mano? Só tem balanceamento velho Tipo assim, não tem uma novidade A novidade deles é lançar carta nova Mano, isso pra mim não é novidade mais velho Pega, lança uma carta ali Só prejudica quem é um jogador free to play Porque a galera que é free to play Vai ficar cada vez mais acuada Porque eles não tem tanta possibilidade de deck Aí quando surge um deck novo Fica mais difícil pra ele poder atualizar o deck dele Antigo E isso vai criando uma comunidade no Clash Royale Cada vez mais reprimida né Menor Porque cada vez que o game Ele fica mais possibilidade Ai mano Tem que matar Opa, matamos ele xizinho Beleza, agora eu vou deixar essa Valkyrie aqui velho Ok mano Mano, cada vez mais que Lança carta nova mano A comunidade que tá começando agora Eles ficam mais difícil ainda de montar um deck Um deck full né E isso prejudica o jogo mano Isso tá prejudicando o jogo de uma maneira Que eles não tão percebendo velho Eles não tão percebendo mesmo E cada vez mais o jogo tá indo ao poço Antigamente tínhamos atualizações maneiras a cada mês Hoje só temos o que? Passe de batalha velho Só tem passe de batalha E atualização as vezes de balanceamento E agora tipo uma novidade Que as vezes não é nem boa É de 3 em 3 meses Eu vejo isso como uma falência do próprio Clash Apesar do jogo ainda ser lucrativo Senão eles teriam fechado o jogo mano Todo jogo que não é lucrativo A empresa fecha e f*** As pessoas que jogaram ele E eu vi isso aí em vários e vários jogos né mano Então cara eu tô vendo o Clash cada vez mais Indo ao poço E a comunidade não tá se unindo Eu falo pelo meu próprio canal mano Que youtuber ficaria satisfeito velho Em ver o seu canal de 300 mil inscritos Estagnados a um ano E ganhando 100 inscritos a um mês Mano nenhum youtuber velho E cara eu fico muito chateado mesmo com o Clash Tipo assim hoje Eu acho que se eu parar de gravar Quem prejudicaria tipo assim Seria um pouco a mim né Porque eu vivo hoje do YouTube Mas também tem outras coisas por trás disso né cara Tipo assim o Gu ainda tá trampando comigo Mas ele não ganha muito né mano 400 Às vezes até porra menos Eu acho isso muito pouco Mas eu tô desanimado cara Até tipo ganho o patrocínio da Gu e olha lá Mas porra mano Eu ficar fazendo 6, 7 horas de um jogo que eu não curto E pra ganhar 100 dólares, 500 reais Eu prefiro nem fazer mano 100, 150 dólares Entendeu? E por isso que eu tô um pouco meio afastado aí do Clash Porque ele tá desanimador pra mim mano Tá desanimador demais Tô muito chateado Tô cada vez mais sem vontade de jogar Clash Tipo assim Eu ainda curto o jogo Mas se porra eles trazessem uma novidade maneira velho Tá ligado? Talvez mudaria esse clima que tá horrível dentro do game Tipo assim A comunidade cada vez mais se afastando O pessoal indo embora do Clash E tá ficando uma coisa meio que insustentável né velho Todo mundo indo embora Eu não quero isso pro jogo que eu gosto sabe Eu não quero isso pro jogo que eu gosto Eu quero que o jogo cresça Que o jogo ele apareça cada vez mais Que ele hype Tá ligado? Porque isso é bom pra comunidade Isso é bom pra mim Isso é bom pra você que joga Porque vai vir mais atualização Mas a culpa mano A culpa é do próprio game Não atualiza Não faz nada de interessante Eu não vejo tesão Em jogar um jogo que Não tem novidade Não tem nada Sabe? O jogo ele morreu Morreu Tá morrendo na verdade né Morrendo morreu E o pior de tudo Que me chateia mais ainda É a galera vir no meu canal E ficar falando Ih que faliu Mano não é isso velho Eu só não tô animado pra jogar Clash Se bobear eu jogar outro jogo Produzir um vlog Um conteúdo assim diferenciado Vai melhorar meu canal Só que eu não tô fazendo isso por quê? Porque mano Eu não tô com vontade Eu tô desgostado de gravar vídeo E eu tô bem chateado mesmo Com essa porra toda de Youtube velho Eu acredito que se eu gravar uns vlogsinho mano Que eu já tenho a manha do Youtube né Se eu criar um conteúdo que tá em hype Provavelmente o canal vai crescer muito Eu acho que cresceria numa proporção aí Fora do normal mano Mas até crescer né A gente vai ficando aí minimizado cada vez mais Nossa cara Gostei muito aí Essa fornalha foi parada de boa Vou botar uma princesinha aqui Será que ele vai botar outra fornalha? É Estamos jogando bem Guarda e Fireball aqui pro Aj na manga Não vou deixar o Fireball soltinho né Vamos que vamos mano Estamos jogando bem galera Eu acredito aqui que a gente vai conseguir Arrebentar esse cara Mano eu vou botar esse Fireball aqui velho Eu acho que ele gastou errado ali hein Mano eu tô postando tudo aqui velho Mano eu tô postando tudo aqui velho Ah tô ferrado que ele vai clonar Que tá me ferrando dele ali é o Barrilzinho mano Agora eu acho que eu tenho uma chance hein Não tem Agora eu acho que eu tenho uma chance Mano esse cara Mano esse cara tá muito Calter velho Calter não né Ele tá com o deck de Esse deck dele é ridículo Ai ai eu tenho uma chance Se o gol ele não bate ali eu ia arrebentar essa torre dele Uau Uau Jogador profissional ele né Então é isso mano Tô saindo aí da Eu vou ver se eu saio Dessa parceria da Supercell E que eu não vejo vantagem pra mim Tô muito chateado Parece que as vezes os caras só tá te usando Tá ligado E ficar com esse sentimento Eu acho que não é melhor a gente tá dentro de uma parceria né Porque Mano Tipo Eu sei que Todo mundo que tá por trás ali gosta pra caramba Eu gosto da galera ali Da equipe da Supercell Mas mano Eles querem o bem Porque é o trabalho deles né Mas eles querem também que isso aqui é o nosso trabalho E quando não tem nada de interessante pra gente Mano É muito muito chateante mesmo Muito chateante Então é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa aquele like E até o próximo vídeo Dá like É certo Dá like por favor